E quase todos os participantes vão olhando no vidro a Carol entrando no quarto do líder. Então Carol Conká vai e chama todo mundo de falso por trás após ele se despedir. Carol chama todos de falsos. O único que não vai é o Gil e a Carla Dias, que não faz nem questão. A Carla Dias, aliás, está se sentindo muito incomodada. Apesar de estar no VIP, não foi almoçar com eles e não ainda foi no quarto do líder. Outro que está muito incomodado é o Gil. As meninas foram mais por educação, mas Carol Conká já soltou o seu veneno. E ao se despedir, as meninas se despedir do vidro, porque as meninas não estão no VIP, então não podem entrar no quarto do líder. Ela soltou suas falsas. O único que escutou foi Fiyuki e ficou caladinho. E aí, o que você achou desse gesto de Carol Conká? Deixa aqui embaixo nos comentários. Um dos assuntos também mais comentado é falando que essa prova do líder foi manipulada. manipulada. E aí, você também achou? Comenta aí. Vai, deixa eu...